MÚSICA 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 Então, a senhora bora aqui em Belém mesmo? Eu sou de Fortaleza, Ceará, vim especialmente para o Ciro. Primeira vez no Ciro. É? É a sua primeira vez aqui, como é que a senhora tá se sentindo, qual é a emoção? É indescritível, assim, a fé, a devoção, é uma elevação espiritual, é uma festa de elevação espiritual. É uma festa de bênçãos para todos, para os paraenses e para acho que todas as pessoas que visitam aqui de vocês. Nós que vivemos de uma cidade também que nós temos lá na Senhora da Conceição, a gente todo mundo se organiza para vir aqui em Verão do Pará, agradecendo a Nossa Senhora de Nazaré. Você tem alguma senhora de férias com a senhora? Tenho, tenho sim. Pode contar? Quando eu fui promovido a cabo, eu tive uma dificuldade na promoção, aí eu pedi para a Nossa Senhora que me ajudasse. Em consequência disso, eu doei uma imagem, um batalhão, um terceiro batalhão lá em cidade. E aí eu consegui a graça, fiz a promessa e cumpri a direita. Para quem não conseguiu acompanhar as processões do Sírio durante o final de semana, a diretoria da festa de Nazaré informa que a visitação da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré aqui no altar central da Praça Santuário segue diariamente de 8 da manhã às 9 e meia da noite até o dia 27 de outubro, domingo de encerramento. Após este horário, ela segue para a Concha Acústica para uma bênção aos participantes do Sírio Musical e depois é recolhida para a Sacristia na Basílica Santuário. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho